Olá galera, esse aqui é o Runner, bem-vindos a mais um vídeo pro Craft This Brasil E olha só que maravilha galera, finalmente o mundo está pronto, todo decorado, todo bonitinho Vamos dar um tour aqui no que acabou de mudar A partir daqui no corredor nós temos essas pilastras com essas canas de açúcar Temos um lustre central, várias pilastras, decorações aleatórias O teto eu não estava muito criativo, não que eu mudei um pouco o teto, fiz ali atrás Pra falar nisso, não foi só eu, o Anokure me ajudou a decorar um pouco esse mundo aqui Ele entrou na lã e tal E aqui pro corredor lá pra fazer um esqueleto eu coloquei essas faixinhas aqui com Jack o Lantern Coloquei Glass aqui pra dar uma olhadinha na Ravina que é bem top Fiz as pequenas mudancinhas aqui, mas nada demais E aqui não mudou nada Mas foi basicamente isso Eu falo basicamente, mas na verdade demorou bastante Esse foi um dos motivos de eu ter demorado de postar vídeo O outro foi né, que são as provas finais né, tem que estudar São as provas mais tensas Mas eu estou de férias galera Isso significa vídeo, 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 vídeo Só tem uma coisa Dia 2, esse domingo eu vou viajar pra um acampamento Que é a parte da finalização lá da minha escola E por isso eu não vou postar vídeo Do dia 2 até o dia 10 Alguma coisa assim Mas aí quando eu voltar já vai começar Vídeo, 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 atrás de vídeo e mais um pouquinho de vídeo Começar com uma série nova Com mods E vai ser muito top Ok, primeiro passo pra nossa preparação prudente Que eu já comecei, esvoazião no inventário É pegar, obviamente, essas Eye of Ender Eu acho que 21 vão ser o suficiente Se não, ferro do esquema Vou pegar também uma bússola né Sei lá se eu tenho bússola aqui Não sei É uma farsa, é baratinha, é baratinha Vou pegar aqui Headstone Ferro Ferro Fazer uma Vou levar bastante cobblestone pra marcar meu caminho E pra também poder fazer pilares, esse tipo de coisa Mais um pouquinho Porque não né, cobblestone é útil Vou levar dois steps de flecha Hum, que flecha Vou levar uma cama Pra salvar o meu spawn lá do lado Do coisa Uh, eu virei esse arco Hum, eu não sei onde eu tenho o lan Preciso de um arco também, completinho Sem nada Que eu vou encantar ele o level 30 Eu preciso É, não sei mais Hum Vou pegar, deixa eu pegar aqui Diamante Fazer um set completo aqui de diamante Porque com o level dragon não é verdade Se eu morrer e perder tudo isso Porque eu nasci num lugar muito ruim Eu vou Redizar Ok Preciso de calças Preciso de um capacete Nossa, dá até uma dor assim Na coração de gastar tanto diamante E um chestplate Tudo vai ser encantado Meu Deus, estou pobre Não, nem estou tão pobre assim Vai, eu quero trocar vocês de lugar Pronto Diamante completo Essa bota aqui tá boa, né Caso eu caia lá Que provavelmente eu vou cair bastante Hum Eu levaria Ender Pearl Só que eu não tenho Vou levar também Porque Vou levar Blaze Powder, né Se eu encontrar algum Enderman no meu caminho Eu posso fazer mais Isles of Ender Vou levar Acho que isso aqui tá bom Essa espada aqui eu vou restaurar ela Só preciso, né De De Deixa eu ver se dois já mudam essas coisas Eu só preciso de level, né Ah, tá bom assim Ok Eu vou Agora, galera Vai ser A parte demorada Pra vocês Eu vou cortar o vídeo, né Pra parte demorada Vai ser farmar Toda essa experiência Meu Deus do céu Vai demorar um pouquinho, né Obviamente Porque Ó Trinta Sessenta Noventa E Com mais isso aqui Cento e vinte Claro que vai ser separado, né Não vou chegar na água Cento e vinte Porque senão Eu vou ficar aqui Um dia inteiro Vou trinta Vou lá Encanto Trinta Vou lá Encanto Trinta Vou lá Encanto Então Eu vou ligar aqui O spawner De esses Letos Começar A farmar Um pouquinho, né E quando eu já Tiver Encantar Toda vez que eu for Encantar alguma coisa Eu Mostro pra vocês Galerinha Até agorinha Ok Galerinha Galerosa Tô aqui Falta só mais um Sisco E esse Dois Esqueles Que podem ser Vamos lá Morre Aí galerinha Primeiro level Trinta Eu vou encantar Meu chestplate Então Eu vou lá Vou encantar Aliás Encontro vocês Na mesa De encantamentos Ok galera Eu trouxe um Repeater aqui Liberar os esquemas Vamos Encantar O chestplate Level Trinta Que treta Os endermans Não atiram nada Ah mas tô nem aí LOL Então tá né Próximo encantamento Calças Vamos Lá Para Fazendo esqueletos E olha só Que bug isso Lolololololololololololo O deus Tá, tá boiém, cês Ok, galera, mais um cestinho aqui Vou botar esses slims Ah, não quero slimeball Vem, morre Aferência Ah Oh Boi 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 O Minecraft tá muito bugado Meu Deus do céu Jeb, o que você fez? Seu maldito Nos vemos na ação de encantamento Boing, boing Galera, estamos aqui novamente Agora calças Por favor, encantamento Presta, protection, vai Aí, agora sim Ok É, essas calças aqui foram boas Agora só falta o helmet E também o... Bom, vamos ver Espero que consiga uma coisa boa Até a sala de encantamento Acho que o tempo que demorou pra encantar Essas duas coisas juntando a experiência Foram 25 minutos que eu marquei aqui Ou seja Tá demorando, galera Mas é isso Vou lá pra sala de... Aliás, pra fazer os esqueletos E nos vemos lá quando faltar um cisco pro level 30 Galera Dessa vez eu tava tentando mostrar o cisquinho E depois completando nessa Que aí acabou que na última wave de esqueleto Já completei level 30 Mas é isso, né? Vamos lá Vamos de novo para a sala de encantamentos Galera Eu esqueci de gravar Porque eu sou um gênio, né? Quando eu encantei Esse helmet aqui, né? Mas tá Project Protection 4 E Respiration 3, né? É... Não vai ser muito útil Mas... Ah, e bem Só de ter... Só de ser de diamante Já é very good Então a única coisa que tá faltando É encantar É meu bow E restaurar a minha espada Que eu nem vi quantos levels É não necessário Mas... Até lá, galerinha Até lá Aqui, galera Level 30 novamente Encantando o arco Pup Power 4 Very good Very good Very good Agora... Não, eu vou deixar até esse aqui Não, eu vou deixar abaixado Porque eu tô aflado com isso E agora eu tenho que checar Quantos níveis são necessários Para encantar É... A espada, né? Para reparar a espada Wow, wow, wow Olha a comida ali WTF Deve ter apertado o botão errado Tipo Então, vamos lá Hum, hum, hum Vamos encantar Aliás, encantar não Reparar Hum, 21 níveis De boa Então, agora é só farmar Mais um pouquinho de esqueleto De boa Então, até lá, galerinha Até lá Galera Aqui estamos nós Últimas preparações Chup 21 Pam, pam, pam Reparada Agora, vamos fazer uma cama Pupi, pum, pum Pupi, pum Pupi, pum E partiremos para a nossa aventura Vamos lá Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vocês, isso vai demorar bastante Por isso eu vou acelerar e deixar uma musiquinha legal enquanto é tudo prudente E se tiver demorando muuuuito eu corto uma parte Então vamos lá Eu me reabasteci um pouco com carne, com bife né Um dos motivos que eu quero terminar com essa série Eu me reabasteci né, fui matar umas vaquinhas e tal Que eu tava ficando com um pouco de bife Vou matar mais algumas até agora O lag, 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 lag Outro motivo de eu querer terminar esse mundo é o lag né Que já tá muito cheio Vacas, vamos pegar um pouco de trigo Porque somos conscientes, vamos matar vacas Temos que fazer outras assim E eu peguei a seed Ah, eu devolvi o bone meu, genius Eu deveria ter feito esses lugares aqui, mas pra trás Aqui Ok Sementes vão aqui, cinco trigos né Cruzaram o máximo possível Esperaram os fios nascerem E mataram algumas adultas Ok Tá ficando de night Então é uma aventura Aí se eu estiver precisando de alguma coisa né Eu posso entrar nas cavernas e explorar né Posso me alimentar do que eu achar no caminho Ok, vamos ver se eu consigo achar um pouco de carvão Aqui eu já acho que eu já devo ter explorado isso aqui, é com certeza É, então eu não vou conseguir achar carvão Pra fazer minha comida Mas madeira é o que não falta E vamos ver pra onde é Para lá Para lá devemos ir Hum, uma coisa que eu esqueci de pegar são poções Ah, como que eu tava me esquecendo disso Hum, vamos lá pegar algumas Tcham tcharam tchan Tcham tcharam Tcham tcharam tchan Tcham tcharam tchan Ok Vamos entrar na nossa casinha aqui Lag, lag, lag Minecraft é um jogo muito bugado Galera, censura Por que é tão difícil assim resolver esses bugs? Viu? É só você cair na água que dá lag Isso é muito estranho Não tá aqui Temos porções de força De resistência a fogos Ah, vou levar, né? Quem sabe De swiftness Temos mais alguma de força É isso que vamos precisar Vamos dar uma utilidade Pra aquele ouro todo que eu tenho Que tal fazer algumas maçãs douradas Ah, não tinha pensado Vamos lá Mas se eu digo maçã dourada Eu não tô falando maçã dourada Tô falando maçã dourada, meu filho Fazer umas três Não, vamos fazer o tanto que der, né? Porque ouro pra quê, né? Não vai dar pra fazer muitas quatro Uh, isso é caro, hein? Ok, vamos levar Quatro dessas maçãs de ouro Fodonas E mais algumas maçãs de ouro Normais Tchanchu Que em vez de eu levar A poção de regeneração Eu levo essas maçãs douradas Ok Ok Very good, very good Devo tirar essas maçãs aqui Vou dar essa pv Gassei todos os meus blocos de ouro Mas É pra finalizar a série Ok, minha hotbar vai ser o seguinte Espada Picareta Coisa Arco Comida A Bússola O Eye of Ender, aliás O Ender Chest Maçã dourada normal E maçã dourada super like a boss Caso, sei lá Eu esteja com a minha vida Então, é isso Hum, hum Minha casa Agora vamos simpatia para a aventura Tantarantã 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 Ah, eu deveria ter pegado caravão Laudinis Deve ter caravão aqui em cima Um pouco pelo menos Tantarantã 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 Tem ferramenta de madeira que eu posso usar para cursar as coisas Caravão Caravão Não Sério Nem um pouquinho Nem Não Ok Vamos subir Ah Nossa O que é isso que eu tenho que pegar aqui 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 aqui? Opa Pegar mais algumas Oh, 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 oh Mais algumas madeiras aqui Leg, leg, leg Leg, leg Leg, leg Leg, leg Leg, leg Ok Vamos tomar uma poção de swiftness De 8 minutos Ir para lá, né? Que foi ir para lá que o primeiro eye offender apontou I'm fast E vamos tacar mais um Ok, naquela direção Vem em mim Ih, quebrou Wow Então eu vou seguir nessa direção por um tempo E se eu precisar eu vou tacar outro Então Vídeo acelerado com a musiquinha feliz em 3, 2, 1 Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô com medo de cair na lava, mas eu tô com fire resistance. Au, eu não queria ter entrado agora. Ai, meu Deus, não. Não. Vou pular aqui. Nossa, se a Mãe da Dragon vieresse ali e me matasse, me empurrasse pro Void, eu ia me matar. Agora eu vou entrar aqui, né? O mais rápido que eu consegui. Nossa Senhora, agora eu fiquei com o coração na mão. Ai, meu Deus do céu. Se a Mãe da Dragon tivesse me empurrado pro Void, eu ia... Nossa, eu ia desatar tanto. Ai, meu Deus. Ok, tamo aqui. Tamo aqui, tamo aqui. Vamos deixar o terreno loadizar um pouco, né? Ok. Vamos ficar de boa aqui. Vamos esperar. Agora eu tenho que... Não, não, não. Sai daqui. Ok, agora eu tenho que destruir os cristais. Vamos. Parece que o cristal tá flutuando. Tá flutuando, olha só. Eu tô atirando atrás... Na parte de baixo dele. Olha, os cristais agora eles estão flutuando. Ah, deixar carregando, né? Porque de repente é um buraco de verdade. Ok. Ok. Estão parecendo bugados. Por favor, não vem. Tô de boa aqui ainda, Diago. Então você também deveria estar de boa. Eu deveria ter trago um balde d'água. Ah, não. Ah, maldito. Uh, ainda bem que eu tô com o Fader Fallen. Ok. Não, não foi uma boa ideia. Ok. Isso vai ser meio tenso, galera. Eu não tenho nem ideia do que fazer direito. Vá, vá. Não, não é. Eu tenho que comer uma maçã desse. Tá pronto. Não. Ah, malditos. Olha, os Langements foram com a Revlon The Dragon. Lol, lol, lol. Ok. Agora, atira. Nossa, eu sou muito ruim no arco e flecha. Ok. Eu não sei onde que tá acertando. Ah. Ah, tá indo muito baixo. Ah. Ah, isso vai ser um horror pra mim. Meu Deus. Faz a... Ok. Então, não entendo. Olha só o Langements. Leva uns dos outros. Vou tentar. Ah, aquele ali eu acerto. Ah. Ah, tá acertado. Ok. Muito baixo. Muito alto. Muito alto. Agora, aquele ali. Vai, esse aqui já. Vai, vai daqui. Ai, meu Deus. Ah. Eu achei que os Endermens não ficassem com raiva do Ender Dragon. Mas parece que eles ficam, né? Ok. Aquele ali vai ser tenso. Será? Tem um vazo daqui, né? Não, vazo daqui. Não, se não. Se não, vai. E. Vaza. Tem mais um ali. Aquele ali eu não vou conseguir. Ele tá muito alto. Ah, vai aqui. Ah, eu acertei. Ok. Ainda tem aquele ali. Certo. Ah, acertei de primeira. Tô pegando eleito. Aquele ali, aquele ali vai ser fácil. Aquele lá é baixo. Aquele ali vai ser fácil. Ah, acho... Eu... No começo eu achei que eu tava indo muito mal. Mas agora parece que eu tô indo tão mal assim, né, galera? Ok. Pra lá, né? Ah, certo. Ok. Agora eu já peguei o jeito da coisa. Não, aquele lá eu acho que eu já quebrei. Vamos ver. Tem dois pilares aqui juntinhos. Acho que eu nem vou ver se eu consegui acertar assim. Estirar o atalho de perto assim. Será que é isso que a gente sai lá? Não, ele tá muito baixo. Ah, é o dois por um. Hehehe. Aquele ali. Relativamente fácil. Não, vai ter que ir. Ah, esses elementos são uns covales. Ah. 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 Ah, não. Calma. Vou pegar a nossa Beleza. Ok. Mais dois ali. Chup. E aqui, próximo. Este é outro. Uh! Uh! E aí, tem este ali. E aí, embaixo. destruiu não muito baixo e ender lá daqui ender dragon não tenho medo de você tá, eu tenho sim um pouco será que eu já consegui destruir todos os cristais? acho que sim foi até fácil bom, não foi fácil ah sei lá foi médio ok agora vamos deixar ele encontrar a gente uma fechada na cara isso é horrível o corte flecha eu não vou conseguir acertar enquanto ele está novo espera agora que eu estou usando meu arco é muito de ignorância já está começando a minha vida vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu vi uma coisa que é que é se você convocasse um Wither do Bendy aquele novo boss do Minecraft e fazesse o o dragão acertar ele eu vou começar a brigar e aí ele ia matar o dragão pra você nossa esse deve ser muito boss mas não não tem sim pra ver isso sem favor eu vou pegar todos os eu quero você que não está ali vou fazer um o o o o o o o o o Eu vou começar a matar alguns endermens aqui, só que eu consegui enderpearl né, já que eu estou esclashando Isso, isso quer ser alto Nossa, isso aqui é normal Ainda assim que tu mortes Morre Valeu, eu vou a ver Mais um endermens aqui Mais um endermens aqui No, mas deu Agora vem a renda para mim, valeu render bem você é muito de boa você é muito gente boa matar mais esse daqui né ai... ai... tá cadê o endereço cadê o endereço? cadê o endereço? wow, lagzinho mesmo atendidinho ele morre ok, oh, mander pearl aqui valeu endereço não 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 tô deixando carregar acho que agora ele vai ficar voando igual um covarde procurando pros seus cristais que não existem mais ah, acertei ah, acertar um centímetro de mim ah, matei matei ah, eu diria Minecraft galera eu diria Minecraft galera eu diria agora não não é vale pra mim tchan tchararam tarantã tarantã eu devia ter trago uma mesa de encantamento tarantã mais super experiência pra minha felicidade level 79 nunca cheguei tão alto na sala que estavam perseguindo ele porque eles estavam com pouca vida não esses aqui devem ter devem ter todos os perseguidos ali conseguindo aqui endere pearls porque mesmo que eu não vá mais jogar nesse mundo eu sei que muitos de vocês gostaram muito da série eu fiquei muito feliz de fazer ela eu comecei ela depois um pouco tempinho depois eu comecei a jogar Minecraft eu ainda era bem noob mas eu acho que essa tem alguma por isso por isso que a série fez e agora é uma coisa que acaba deixando muito mas vamos citar com esse mundo que eu aposso que vocês não falem agora o sério que vocês falam um pouco da história do Minecraft e como você foi parar nesse mundo sozinho e tal por isso eu não vou mostrar e eu nunca li eu só sei que é spoiler então eu aviso pra vocês que é spoiler e eu não vou mostrar por isso mas eu vou ler galera que eu quero ter esse prazer e agorinha eu encontro vocês lá na minha base para a despedida final da série até o final da série galera o Minecraft foi bem profundo agora é uma historinha mó top eu não vou entrar no dente de novo galera se vocês quiserem virar o Minecraft façam isso que a história é muito top eu gostei bastante bem legal e agora como que eu vou voltar pra minha casa simples tudo que eu não quero eu coloco aqui no baú isso aqui que é tipo coisa barata que eu não vou precisar mais eu coloco o que eu realmente quero no Ender Chest aqui ok vamos tirar essas coisinhas úteis aqui né mas que eu tenho muito areia vou colocar essas coisas aqui né comida então eu vou até salvar as poções e o Blaze para aqui poção tudo mais e eu esqueci que o meu spawn está aqui lololololol eu achei que o meu spawn estava lá eu não deveria ter dormido nesse cão ah que treta hein tipo assim vou fazer isso aqui isso aqui e isso só que eu esqueci que está tudo lá então eu vou ter que voltar para casa do jeito normal mesmo nossa que epic fail agora sonhei hum eu não ia sacrificar essas minhas Endstones ah ainda bem que eu vim pegar tudo aqui de novo e também não ia sacrificar 79 levels é mas de boa ok agora vamos subir para a superfície não vamos subir para as profundezas para as profundezas ah vou quebrar isso aqui né cadê minha picareta cadê meu arco deve estar no D-chest não não ela está aqui o problema é que eu não vou poder levar esse D-chest para casa sem Silk Touch mas o D-chest é relativamente barato ok vamos dar uma trolladinha aqui agora subir é isso galera eu vou ter que voltar para casa do jeito normal e chegando lá eu dou a despedida da série eu não vou encantar nada com esses 79 levels fica a questão de você o que você quer encantar o mundo agora é de vocês não é mais meu eu não vou mudar mais nadinha nele vocês podem fazer o que quiser pode chamar do seu mundo só se lembrem que foi o Runner que construiu ele junto com vocês galera vamos voltar com as Ender Pearls né porque se não vou demorar mais colocar tacar num ângulo de 45 graus e cair bem na frente do Maranh vocês acham de sensação aqui hein rapaz então vamos ter o nosso último momento juntos nesse mundo voltando para casa tá eu vou tomar poção com os Ender Pearls agora morram ok vida acelerada em 3, 2, 1 galera Epic Fel eu esqueci de pegar o ovo do do Ender Dragon não foi um genius ainda bem que dá para voltar lá e pegar morro ele caiu não não preciso não ok galera agora eu tenho que achar aonde uou não tinha visto essa ravina aqui antes ok vamos achar aquela árvore não estou a fim de gastar outra Ender Pearl olha isso olha o Fender olha isso do que que vai adiantar vai cair na ravina não ah aló é nóis uou hum zumbi com espada você é meu uou 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 ui ok comer agora né que eu tô com um pouco aqui não foi por aqui que aqui foi onde eu subi para pegar a Ender Pearl hum foi numa árvore eu cavei pela árvore aqui tchan 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 como eu esqueci de pegar o ovo nem tava lembrando, né? Tava lá mó emocionado que eu tinha que seguir de tal eu vou ter que me matar pra voltar? Não é mesmo, lembrei. Não, não vou precisar pro segundo eu achei que eu ia é nóis ok não quero nem arriscar não, é a última vez que eu pulei lá, então ok subindo aqui se o Ender Dragon tivesse me empurrado pro Void daquela plataforma eu ia desensilar a Minecraft do meu computador ok, agora eu vou procurar vamos procurar onde eu matei o Ender Dragon ok, eu quero as técnicas de... wow 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 eu não olhei pra você não sei se o que é de boa aí nossa senhora que medo agora que eu fico de novo com umas maçãs douradas aqui, né? ai meu Deus que medo que eu fiquei de morrer agora ok vamos dar uma batidinha no ovo pra ele mudar de lugar ok ali agora vamos usar Maximum Trolling começa a bater em um bloco e vai pra ele isso não funciona mais? sério? não? ah, então tá outras técnicas atirar nele não não agora vamos tentar quebrar o bloco embaixo dele e fazer ele se quebrar com alguma coisa com um slab isso vamos ver ah, já tem slab aqui lol ok não, não vou jogar isso aqui fora já acabou de sair ah, eu sabia que isso ia funcionar tá bom, agora sim vamos voltar pra casa lululul tá, eu já li você ok ficou de dia que estranho ok hum, será que dá pra eu sair daqui? não, ainda tá muito alto hum, se vocês quiserem dar uma olhada se vocês quiserem voltar aqui eu vou dar um F3 aqui um F3 e vocês podem olhar as coordenadas X e Y se quiserem voltar só pausar o vídeo e anotar então, de boa vamos voltar para a nossa casita e dar a despedida vamos lá vídeo acelerado em 3, 2, 1 e dar a despedida 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 Galera, nossa casa, tchup, ah, foi muito bom poder ter a colaboração de vocês para que essa série fosse um sucesso, muitas outras séries ainda virão, e daqui de cima eu me despeço de vocês, vocês podem fazer o que quiserem com o mundo, se quiser baixar para a gente, pode baixar, se você quiser baixar para fazer uma super fazenda aí, completar o mundo, pode baixar, se quiser baixar só para ter ele, pode baixar, você baixa porque você quiser, galerinha, então, é isso, é a minha despedida, esse mundo agora vai estar fechado, meu inventário doidão vai estar desse jeito, vai estar o meu level, vai estar tudo aí para vocês, e é isso galerinha, espero que vocês tenham gostado, e Rande diz tchau galera, tchup, tchau.